Esta é a Barra da Tijuca. Essa ponte, no centro da sua imagem, é o metrô que vem da Zona Sul e termina no Jardim Oceânico, aqui na Barra, ligando a Zona Sul à Barra da Tijuca. Os moradores da Barra não vão muito para a Zona Sul. E os da Zona Sul também não vêm muito para a Barra. Quem gosta da Barra são os moradores da Zona Norte, das suas praias, dos seus bares. Esses atravessam a Linha Amarela, a Transolímpica e vêm para a Barra da Tijuca curtir um som, um sol. Este é o bairro do Joar, bem na encosta da Pedra da Gávea, essa imponente e linda Pedra da Gávea. O bairro da Joatinga vai entrar na sua tela com mansões dignas de artistas hollywoodianos. Ela fica em frente a São Conrado, o visual encantador, a Joatinga. Poucos mortais têm o privilégio de morar na Joatinga. Com uma cereja do bolo, o clube Costa Brava tá aí uma piscina de respeito no alto do morro em frente ao Oceano Atlântico. Rio de Janeiro ou a anti-poecera que eu estou procurando o oxigênio roubado selo inputs Qual ến e s tu sistemas